Eu vivi a dançar Com os cintilantes ao luar E sem te conhecer Eu quis logo saber Qual o nome de tão lindo olhar Ao ver o teu corpo de sereia Nessa noite calma e tão amena Acabei por me render Quando fiquei a saber Que o teu nome era Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo pra mim Do teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena Nunca conheci ninguém assim Tudo, tudo em ti tem magia Eu que nunca escrevi Só de pensar em ti Sou capaz de escrever poesia Consigo ser poeta e ser amante Contigo eu conseguirei ser tudo Ficarei a teu lado Para sempre apaixonado Pela mulher mais bonita do mundo Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo pra mim Do teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo pra mim Do teu nome eu fiz um poema É pensar em ti Em ti, Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo pra mim Do teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo pra mim Do teu nome eu fiz um poema Madalena, a pensar em ti Madalena, estou louco por ti Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo pra mim Do teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Madalena, Madalena Estou louco por ti Eu faria tudo pra te amar uma vez na vida Para te beijar e te chamar de minha querida Eu faria tudo para tu me quereres bem Mas para ti eu sei que sou um Zé Ninguém Eu faria tudo pra poder viver contigo Para te abraçar e murmurar ao teu ouvido Eu faria tudo, sabes bem o que eu faria Se te pudesse ter nem que fosse por um dia Um dia na tua vida Um dia na tua vida Meu amor, meu amor, minha querida Um dia para te dar O meu amor, meu amor Pra te amar Eu só quero Um dia na tua vida Meu amor, meu amor, minha querida Oh, e um dia para te dar O meu amor, meu amor, para te amar Eu faria tudo para viver no teu mundo Para tu seres minha nem que fosse num segundo Eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance Eu só quero que me dês mais uma chance Eu faria tudo para te ter só um momento Para se acabar a minha dor e sofrimento Eu faria tudo e até a vida daria Para tu seres minha nem que fosse por um dia Um dia na tua vida Meu amor, meu amor, minha querida Oh, e um dia para te dar O meu amor, meu amor, para te amar Eu só quero um dia na tua vida Meu amor, meu amor, minha querida Oh, e um dia para te dar O meu amor, meu amor, para te amar O meu amor, meu amor, minha querida Oh, e um dia para te dar O meu amor, meu amor, para te amar Eu só quero um dia na tua vida Meu amor, meu amor, minha querida Oh, e um dia para te dar O meu amor, meu amor, para te amar Foram tempos de louca paixão Que nunca mais na vida O meu amor, meu amor, meu amor, me beija Cresce muito mais o meu amor Quando tu pensares em recordar Lembra-te que nunca te esqueci Tenta no teu quarto procurar As rodas que nunca mais na tua vida As rodas que um dia te ofereci Não as podes ver, o meu amor Guardares no peito sem recor Que eu sempre vivo e só para ti Meu grande amor Volta para mim Nunca mais irei gostar de alguém Assim como gostei de ti, amor Cada hora que o relógio tem São 60 feridas nesta dor Não te quero mais importunar Com tudo que te acabo de dizer Por isso perdoa Se falei à toa Se falei à toa O certo é que não te vou esquecer Quando tu pensares em recordar Lembra-te que nunca te esqueci Tenta no teu quarto procurar As rodas que um dia te ofereci As rodas que um dia te ofereci Nelas podes ver o meu amor Guardares no peito sem recor Eu sempre vivo e só para ti Quando tu pensares em recordar Lembra-te que nunca te esqueci Tenta no teu quarto Tenta no teu quarto procurar As rodas que um dia te ofereci Nelas podes ver o meu amor Guardares no peito sem recor Que eu sempre vivo e só para ti Meu grande amor Volta para mim Meu amor Meu amor Jack Já tentei de tudo na vida Mas ainda não consegui Apagar a minha ferida Esquecer-me de ti Já chorei aqui no meu quarto Os meus olhos ficaram lá A olhar para o teu retrato A recordar As noites em que eu me entreguei Como a mais nenhuma mulher Por isso não vale a pena Pensar e esquecer Não vale a pena Tentar esquecer amor Nem vale a pena Se quer tentar Esconder esta dor Não vale a pena Não sei viver sem ti Cada vez mais amor Eu sei que não vou conseguir Não vale a pena Já pensei fugir para longe Para o outro lado do mundo E de uma vez por todas Acabar com tudo Já tentei partir para outra Outra que me faça feliz Mas eu não sou capaz De esquecer-me de ti Nos dias em que tu foste minha Como a mais nenhuma mulher Por isso não vale a pena Pensar e esquecer Não vale a pena Tentar esquecer amor Nem vale a pena 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 Não sei viver sem ti Cada vez mais amor Eu sei que não vou conseguir Não vale a pena Não vale a pena Tentar esquecer amor Nem vale a pena Se quer tentar Esconder esta dor Não vale a pena Não sei viver sem ti Cada vez mais amor Eu sei que não vou conseguir Não vale a pena Tentar esquecer amor Nem vale a pena Se quer tentar Esconder esta dor Não vale a pena Não sei viver sem ti Não sei viver sem ti Cada vez mais amor Eu sei que não vou conseguir Não vale a pena Tentar esquecer amor Na sombra do caminho Tu me viste E logo se acendeu E logo se acendeu Esta paixão No fogo dos teus Lindos olhos negros Queimei de amor Sem fim O meu coração Eu sei que vou te amar Eternamente Vou querer-te Como nunca quis ninguém E por isso Vais sentir na tua vida Que todo o meu amor É teu também Amor dos meus amores Mulher linda Sou-no lindo És razão da minha vida Que jamais irei esquecer Aquele meu carinho Que tu sabes É fruto da ternura Deste amor De bem te querer Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindo És razão da minha vida Que jamais irei esquecer És só do meu carinho Minha vida Minha sorte Amor dos meus amores És meu rumo E és meu norte Na sombra do caminho Tu me viste E logo se acendeu Esta paixão No fogo Os teus lindos olhos negros Queimei de amor Sempre Meu coração Eu sei que vou te amar Eternamente Vou querer-te Como nunca quis ninguém E por isso Vais sentir Na tua vida Que todo o meu amor É teu também Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindo És razão da minha vida Que jamais irei esquecer E aquele meu carinho Que tu sabes tão sincero É fruto da ternura Deste amor De bem te querer Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindo És razão da minha vida Que jamais irei esquecer És só do meu caminho Minha vida Minha sorte Amor dos meus amores És meu rumo E és meu norte És meu norte Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindo És razão da minha vida Que jamais irei esquecer É fruto da ternura É fruto da ternura Deste amor De bem te querer Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindo És razão da minha vida Que jamais irei esquecer Amor dos meus amores É fruto da ternura É fruto da ternura É fruto da ternura Deste amor De bem te querer Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindo És razão da minha vida Que jamais irei esquecer És só do meu caminho Minha vida Minha sorte Amor dos meus amores És meu rumo És meu norte Setembro chegou outra vez Já me sinto mais feliz Faz um ano que te conheci Nessa praia longe daqui Onde jurei amor eterno Na loucura de te querer Estou ansioso por voltar Farei tudo para te amar Nem que seja só por mais um mês Eu preciso de ti outra vez E nem quero mais saber Se depois irei sofrer Em setembro somos só nós dois Não importa o que virá depois Como é bom viver esta paixão Que é mais forte no final do verão Não há nada capaz De parar este amor Cada vez o desejo é maior Em setembro somos só nós dois Tu e eu Nós sabemos Minha querida Há outro alguém na nossa vida E quando o setembro é maior E quando o setembro acabar Vamos ter que nos separar E viver da recordação Até chegar o outro frão Em setembro é maior Em setembro somos só nós dois Não importa o que virá depois Como é bom viver esta paixão Que é mais forte no final do verão Não há nada capaz Não há nada capaz De parar este amor Cada vez o desejo é maior Em setembro somos só nós dois Tu e eu Em setembro somos só nós dois Não importa o que virá depois Como é bom viver esta paixão Que é mais forte no final do verão Não há nada capaz Não há nada capaz De parar este amor Cada vez o desejo é maior Em setembro somos só nós dois Tu e eu Vem comigo ao sul Quero te mostrar Este céu tão azul Por cima do mar Não há nada tão lindo Nem coisa melhor Que os teus lábios Dizendo amor Ao ouvir-te falar Vou ficar mais feliz Por dizeres que me amas Em português E eu quero que aprendas E saibas de cor E me chames Meu amor Vem comigo para o meu país Terra do sol e tanto calor Quero que digas em português Gosto de ti amor Vem comigo para o meu país Terra do sol e tanto calor Quero que digas em português Gosto de ti amor Gosto de ti amor Gosto de ti amor Gosto de ti amor Vem comigo para o meu país Gosto de ti amor Vem comigo para o meu país Terra do sol e tanto calor Terra do sol e tanto calor Quero que digas em português Gosto de ti amor Gosto de ti amor Terra do sol e tanto calor Gosto de ti amor Gosto de ti amor Vem comigo para o meu país Terra do sol e tanto calor Terra do sol e tanto calor Quero que digas em português Gosto de ti amor Gosto de ti amor Não fiques longe de mim Nem que seja só uma hora Há uma dor no meu peito O nosso amor é perfeito Não E não te vas embora Amor eu quero gritar Para quem me quiser ouvir Quero ouvir a tua voz Quando ficamos a sós Os dois Quero te ver a sorrir Tu não me deixes nunca Minha amada Quando não estás comigo Não sou nada Tu não me deixes nunca Minha amada Sem ti a minha vida Não é nada E há um brilho nos olhos Tu estás junto a mim O coração fica quente A minha boca não mente Não O nosso amor é assim E quando estou com amigos Sem tu estares ao meu lado Eles brincam comigo Cada vez que eu lhes digo Que Estou apaixonado Tu não me deixes nunca Minha amada Quando não estás comigo Não sou nada Tu não me deixes nunca Minha amada Sem ti a minha vida Não é nada Tu não me deixes nunca Minha amada Minha amada Quando não estás comigo Quando não estás comigo Não sou nada Tu não me deixes nunca Minha amada Sem ti a minha vida Não sou nada Não é nada Não há amada Não é nada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto